Olá, nós estamos caminhando já para o final da nossa campanha, nós estamos na sexta semana, uma vida contagiante e o nosso desejo, a nossa oração tem sido que de fato você viva uma vida contagiante. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero lembrar aquilo que nós já vimos nas cinco semanas anteriores. Nós primeiro conversamos a respeito da vida contagiante ou do propósito da vida contagiante e o propósito da vida contagiante é contagiar de verdade, é fazer com que de fato aqueles que estão ao redor experimentem aquilo que experimentamos. Na segunda semana nós falamos sobre impactar, que tem a ver com o sonho. Nosso sonho é impactar, impactar o nosso bairro, impactar as pessoas ao redor de nós, impactar a nossa cidade, impactar o nosso estado, impactar o Brasil. A vida contagiante é aquela que vai impactar, impactar a vida de alguém para que essa pessoa também experimente essa vida contagiante. Na terceira semana nós conversamos sobre uma oportunidade e tem a ver com a ideia de interagir. Nós não só queremos impactar, mas nós queremos fazer parte da vida das pessoas. Então nós queremos interagir com elas, saber o que elas pensam, o que elas falam, como conversam, com quem conversam, com quem se relacionam, o que costumam fazer nos seus tempos livres. Esse nosso desejo é para de fato fazer parte da vida das pessoas. Quarta semana nós conversamos sobre o investimento, o alcançar, aquilo que nós vamos colocar disposto, disponível para alcançar mais pessoas. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance nós queremos fazer e nós vamos fazer, porque nós temos uma vida contagiante. E hoje então nós vamos entrar na última semana e a gente quer conversar sobre recompensa. Mas eu não quero que você pense em recompensa como aquele ato de alguém dar um prêmio por ter feito alguma coisa que valeu a pena ou que mereceu. Nós vamos conversar sobre recompensa a partir da experiência de fazer bem a alguém, de transformar a vida de alguém. Eu quero trazer como ponto de partida a experiência que eu tive quando eu ensinei meu filho a andar de bicicleta. Eu tinha comprado a bicicleta para ele, ele andava, ficou andando por muito tempo com bicicleta com rodinhas. E ele andava, quando nós iríamos para os locais abertos, ele andava então muito feliz, até que um dia passou uma criança do tamanho dele, sem rodinha na bicicleta. E aí ele disse para mim, papai, quando que eu vou aprender a andar de bicicleta sem rodinha? E aí vocês imaginam o susto que eu levei com esse pedido do meu filho, mas também o desafio de ensinar o meu filho a andar de bicicleta sem a rodinha. No ato de coragem nós tiramos as duas rodinhas e aí então fomos para um local bem espaçoso, para que não houvesse perigo de bater em nada, nem ninguém. E se tivesse que cair, cairia com um pouco mais de tranquilidade. Então eu comecei o processo de ensinar ele. E demos algumas voltas até que então eu soltei o banquinho e o meu filho então começou a andar sozinho, sem a ajuda, sem a minha ajuda. A imagem que eu tenho é dele sorrindo para mim, falando assim, papai, agora eu consigo andar sem rodinha. Isso para mim é recompensa. O fato de você poder influenciar alguém ao ponto desse alguém transmitir gratidão a você. É nessa temática que nós vamos conversar sobre recompensa e vida contagiante, é essa que vive essa esfera de recompensa. Não a busca por algo a título de merecimento, mas sim de experimentar algo que vai além de bens ou de coisas materiais, mas tem a ver com algo que influencia a eternidade. E a definição que eu quero trazer para você é que a nossa proposta é investir em algo que dure mais do que a própria vida. Nesse sentido, recompensa é quando, de fato, aquilo que a gente vai viver vai muito além da nossa perspectiva. E aí é um texto, Jesus falando, conversando com os seus, quando é interrogado sobre o que ele veio fazer aqui nessa terra, ele vai dizer algo extremamente importante que define a ideia de recompensa. Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus diz o seguinte, Eu quero olhar para esse texto e pensar na questão da recompensa olhando para a imagem de Jesus. Jesus veio como rei, ele era Deus, ele era homem e veio com a missão clara de trazer a salvação ao povo. Isso poderia gerar no coração de Jesus o sentimento de viver uma recompensa a partir daquilo que eram os atos dele. Então, imagina, Jesus poderia curar alguém e esperar, então, depois dessa pessoa curada, as honras e as glórias, os louvores, as palmas, o tapinha nas costas de gratidão por aquilo que Jesus fez. Mas Jesus não diz nada disso. Ele diz o seguinte, olha, a minha recompensa, sabe qual é? Minha recompensa é servir as pessoas. E eu penso que vida contagiante é quando a gente serve as pessoas. A vida que recompensa, a recompensa maior, a nossa recompensa é servir as pessoas. É fazer com que as pessoas tenham, em algum momento, uma experiência contigo que reflete a graça de Jesus. Jesus disse claramente, meu desejo, minha vontade, minha missão é servir. Quando eu estava diante do meu filho para ajudar a andar de bicicleta sem rodinhas, eu queria servi-lo. Eu não estava preocupado em ele andar e depois ele me dar algum tipo de retribuição. Recompensa, então, a nossa recompensa é quando a gente, então, se coloca disponível ao outro no ato de serviço. Além disso, recompensa tem a ver com o investimento que fazemos, que podemos fazer em relacionamentos. Não tem maior recompensa do que a gente investir em gente, investir em pessoas. Jesus, quando veio a essa terra, Jesus, quando transitou no meio de nós, ele não estava preocupado em criar grandes prédios, ele não estava preocupado em fazer grandes obras, ele não estava preocupado em exercer um cargo fundamental no governo. Jesus caminha aqui durante seus três anos e meio preocupado, preocupando-se tão somente em se relacionar com pessoas. E quando ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir, ele estava dizendo de uma forma clara, eu quero me relacionar com gente, eu quero ter acesso a gente, eu quero poder caminhar com pessoas, conversar com elas, ir ao encontro delas. E quando você for ler as páginas da Bíblia, o que você vê muitas vezes é Jesus se preocupando em caminhar com gente, preocupando-se com pessoas. A recompensa de uma vida contagiante é o investimento que a gente vai fazer em relacionamento. No final da nossa história, no final da nossa caminhada, quando a gente estiver próximo à nossa morte, no nosso leito de morte, de repente, a gente não vai estar preocupado com aquilo que nós produzimos. Nós não estaremos lá diante da nossa circunstância de vida e vamos perguntar onde estão, como ficou os nossos prédios, cadê os nossos diplomas, cadê os meus troféus. Nós vamos estar preocupados com isso. Nós vamos querer saber das pessoas. Eu quero me relacionar com o meu filho, com os meus parentes, com os meus amigos. Isso sim é recompensa. É saber que o nosso relacionamento frutificou e as pessoas, então, começam a olhar para nós como pessoas importantes. E terceiro, a nossa recompensa é ver pessoas que acolheram a graça de Jesus. Nossa recompensa não está em nada material. Nossa recompensa está em saber que, por causa da nossa vida, por causa da sua vida, por causa da minha vida, alguém resolveu tomar a decisão de viver o Evangelho de Cristo. Não tem recompensa maior do que olhar para alguém e saber que esse alguém agora é nova criatura, é nova pessoa, é gente que agora está vivendo no novo reino, que tem Deus como Senhor. Não tem recompensa maior do que isso. A palavra de Deus vai dizer que a festa no céu, quando alguém decide tomar a decisão de ter Jesus no coração. Então, não tem maior recompensa do que encontrar-se com alguém e levar esse alguém ao encontro de Jesus. E, por fim, eu quero concluir a minha palavra nessa hora, dizendo sobre a recompensa que tem a ver com a continuidade do reino de Deus. A nossa recompensa está em fazer com que isso continue. A gente não quer parar por aqui. Nós não queremos simplesmente que, ao final dessa campanha, a gente não contagie mais ninguém. Pelo contrário. Nós queremos que esse momento seja o pontapé inicial. Nós queremos que, de fato, você continue a viver uma vida contagiante. Nós queremos que você perceba que isso acontece no seu dia a dia, a todo instante, a todo momento, quando você está no seu local de trabalho, quando você está indo para o seu local de trabalho, se você está na sua sala na faculdade, se você está jogando bola com os amigos, se você está num tempo de passeio com a sua família, indo ao cinema, não importa. O importante é saber que, em algum momento, você não vai mais continuar com a vida contagiante, porque você não vai estar mais aqui nessa Terra. Mas o legado que você vai deixar é o que vai fazer, é o que vai dar mais importância àquilo que é a sua esfera de vida. E, para que isso faça sentido, eu quero destacar um texto que é o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo vai dizer algo tremendo com relação à continuação, à continuidade, àquilo que é para sempre, àquilo que é eterno. Apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, todos os que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo está deixando uma coisa bem clara, que isso tudo só faz sentido se, de fato, a gente continuar pensando nisso para todos sempre. A gente quer contagiar, a gente não quer só contagiar, a gente quer contagiar e a gente quer levar mais pessoas a viver uma vida contagiante. Nosso desejo, enquanto igreja, nosso desejo, enquanto pessoas, é fazer com que mais pessoas vivam uma vida contagiante, que mais pessoas também experimentem desse doce privilégio de viver Jesus no coração. E o nosso desejo é que, de fato, ao longo da nossa história, a gente contagie tantas pessoas que fique, de fato, um processo incontrolável de tantas outras pessoas, contagiando tantas outras pessoas. Nosso desejo, nosso desafio para você é que você viva essa recompensa. Não fique preocupado com os bens, não fique preocupado com o tapinha nas costas, não fique preocupado, e se alguém depois não vai demonstrar alguma outra coisa, fique preocupado, sim, em servir as pessoas, em fazer com que as pessoas vejam o reflexo de Jesus na sua vida. Fique preocupado, sim, em experimentar esses relacionamentos duradouros. Fique preocupado, sim, em trazer ao outro a luz daquilo que é o Evangelho. E fique preocupado em ter como recompensa algo que perdure, algo que não acaba aqui, mas algo que viva para sempre, que seja eterno. Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida contagiante. Até logo. Legenda Adriana Zanotto